Pousa de preto Pousa de preto, mano Pode chegar Pousa de preto, mano Pousa de preto, mano A África está em você Não tem pra onde fugir Não tem pra onde correr Dentro do seu coração Bate um tambor eterno Que te faz viver A África está em você Não tem pra onde fugir Não tem pra onde correr Dentro do seu coração Bate um tambor eterno Que te faz viver Que te faz viver Pousa de preto, mano Eu sou preto Pousa de preto, mano Meu coração é a liberdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Por quê? Porque eu sou preto, preto E não admito desrespeito Peito se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão Sujeito sem noção Porque eu sou preto, preto E não admito desrespeito Peito se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão Sujeito sem noção Vacilão, sujeito sem noção Escravidão econômica Beijo por todo lugar Enquanto a mídia eu curto Leilão humano em Líbia Veja onde vai chegar Desespero social Não, não quero acreditar Voltamos anos atrás África Sou filho de África África Eu sou preto Eu sou preto Meu coração é a liberdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Por quê? Porque eu sou preto Preto E não admito desrespeito Peito se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão Sujeito sem noção Porque eu sou preto Preto E não admito desrespeito Peito se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão Sujeito sem noção Vacilão, sujeito sem noção Se inscreva no canal